Olá, e aí, tudo bem com você? Eu tô muito feliz porque você separou esse tempinho pra assistir esse vídeo pra poder a gente junto estudar a Bíblia através da lição da Escola Sabatina, sabe? A lição dessa semana tem falado muito ao meu coração e a gente tem refletido muito a respeito do nosso trabalho, o cristão e o trabalho, pra que o nosso trabalho seja uma bênção para aquelas pessoas que nos rodeiam. Por quê? Tem muita gente que trabalha por aí, é cristão, é adventista, mas é aquele cristão 007. Você já viu aquele cristão 007? É aquele que ele tá ali e ele é espião. Ninguém sabe no seu trabalho que ele é cristão. Ninguém sabe no seu trabalho que ele é adventista, que ele crê em Jesus, que Jesus vai voltar. Então, olha só, através do nosso trabalho, a gente precisa declarar o amor e a nossa esperança, aquilo que a gente tem carregado. Por isso que a lição dessa semana tem me feito refletir muito a respeito do trabalho e o cristão, dessa esperança que a gente carrega da breve volta do Senhor Jesus. E a lição de terça-feira vem falando sobre o trabalho e excelência. Aqui vem contando um pouquinho a história de Moisés, quando Deus ordena que Moisés fizesse assim o tabernáculo, o templo de Deus, onde Deus habitaria ali, em meio à tenda ao povo de Israel, ali no deserto. E Moisés foi um grande líder e Deus usou ele com excelência no trabalho que ele precisava desempenhar na construção do tabernáculo. Sabe? Quando eu olho pra essa história, eu lembro bem do nosso trabalho, que Deus chama pra que a gente possa fazer com a excelência aquilo que ele designou. Por quê? Já aprendemos que, primeiro, o nosso trabalho é uma bênção. Segundo, aprendemos que o nosso trabalho é uma dádiva do Senhor, é um presente de Deus. A gente já viu que Deus quer nos educar. Deus chamou a gente pra ser uma bênção no nosso trabalho. E hoje, pra gente praticar tudo isso que já aprendemos, a gente precisa ser excelente naquilo que a gente faz. Aqui a lição tem uma palavrinha que me chama muito a atenção. Deus, ele falando através de Moisés, e Deus, ele aqui ilumina o autor da lição, e ele diz assim, ó, Deus não aceita trabalho mal feito. Seja ele na igreja, seja ele no nosso lar, mas também no nosso trabalho. Deus, ele quer que a gente tenha excelência. Deus não aceita um trabalho mal feito. A gente, por ser cristão, por ser um seguidor de Cristo, tudo aquilo que a gente coloca à mão, a gente precisa fazer bem feito. Eu lembro da história de José. José era um escravo, lá no Egito, na casa de Potifar, e Deus, ele, tudo que ele colocava à mão, o Senhor fazia prosperar, porque José fazia bem feito, todas as coisas que ele precisava fazer. Com isso, a bênção do Senhor era com José, que veio a ser um homem muito próspero no Egito. Ou seja, Deus está falando comigo e com você, e tudo aquilo que a gente colocar à mão, precisamos fazer bem feito, para que a bênção dele possa estar também sobre o nosso trabalho, sobre tudo aquilo que a gente coloque à nossa mão. Trabalho com excelência, porque quando você talvez precisar, as pessoas vão conhecer você através da excelência do teu trabalho. Está vendo o Rodrigo? Rapaz, o Rodrigo é o melhor naquilo que ele faz, é uma bênção. Olha só, Deus abençoou o Rodrigo, o Rodrigo é diferente, porque tudo que ele coloca à mão, ele faz bem feito, ele é excelente, porque a bênção do Senhor vai estar comigo. Eu preciso dar o meu melhor no meu trabalho, eu preciso ser pontual no meu trabalho, tudo isso é excelência no trabalho, para que a bênção do Senhor, esteja comigo, eu preciso ser excelente naquilo que eu faço, eu não posso fazer mal feito. Então, que você possa refletir nessa mensagem, de que tudo aquilo que você faça no seu trabalho, você precisa fazer bem feito, assim como José fez bem feito, e a bênção do Senhor era com ele, Deus estava com ele, e fez dele um homem próspero no Egito, e Deus ele possa abençoar você no seu trabalho, para que você possa também, assim como José, foi uma bênção no Egito, que você possa também ser uma bênção, aí no seu trabalho. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque, através da lição da Escola Sabatina, a gente pode contemplar, tantas e tantas histórias, muito importantes que estão na Bíblia, que fazem com que a gente reflita, e faz com que a gente tire lições práticas, para a nossa vida. Que o Senhor possa, falar conosco, que a gente possa ser uma bênção no nosso trabalho, que a gente possa fazer o nosso trabalho, com excelência, para que tudo aquilo que a gente coloque a mão, a gente possa ser excelente naquilo que a gente faz. O Senhor não gosta de trabalho mal feito, que a gente possa, Senhor, entender e compreender isso, porque um cristão, ele faz tudo aquilo bem feito, para a honra e glória, somente do teu nome. Permanece conosco nesse dia, e faz com que a gente possa carregar, essa promessa, em nossa vida, e colocá-la em prática, para que a gente possa ser uma bênção no nosso trabalho. Fica conosco, é o que oramos, por Jesus. Amém, Senhor.